Beleza! Começamos! Eu acho que sim. Bom, deixa eu colocar o fundo de ouvido aqui certinho, beleza? Bom, vamos começando aqui um vídeo mais, de menos assim, casual, né? De menos assim, um canal de... parece um canal de opinião, né? Mas é tipo um canal de vlogs, né? Que eu tô fazendo aqui, né? Exatamente. E OBS, uma observação, esse vídeo gostaria de ter lançado antes, mas... Tive alguns problemas, tive que resolver algumas coisas... E estou lançando agora, né? Comecei um pouquinho atrasado, mas... Dane-se, conta! Mas... Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Um vídeo um pouquinho diferente, que logo logo irei melhorar um pouquinho mais esse tipo de vídeo. Fazendo parecidas no canal de opiniões, que tem gameplay, tipo de coisa. E edições, irei improvisar também nas minhas edições, que eu tenho planos de fazer isso. E esse vídeo de hoje, basicamente contarei a minha experiência no BGS desse ano. Eu vou trazer fotos até pra vocês, né? Tipo, que eu acabei tirando daqui e acabei enviando lá no canal do YouTube, né? Se vocês quiserem dar uma olhada na aba Comunidade, sintam-se à vontade pra olhar, né? Pois, aí eu comento, detalhe por detalhe, né? Bom, eu vou aqui pegar uma parte aqui e já volto. Um instante. Beleza, eu voltei aqui então. Que, tipo, como vocês estão vendo aí, tipo... Ah tá, achei que tinha travado, velho. Beleza, né? Bom, porque essa foto aqui que vocês estão vendo é... Tipo, quando foi a minha primeira vez, tipo, jogando literalmente no fliperama do Donkey Kong, cara. Tipo, tava tentando ver, tipo, onde que tava mais vazio pra começar primeiro, né? Tipo, pra começar, tipo, a jogar primeiro. Fui ver que tinha o Donkey Kong lá e fui jogar, né? Porque na BGS, que é uma coisa muito normal, que geralmente você vai pegar muita fila, cara. Isso basicamente é normal. Isso basicamente é normal. Você vai pegar fila mesmo, cara. Sério, eu digo isso por experiência própria. Se você for na BGS, lá costuma ter filas cheias pra jogar o jogo. Por exemplo, teve jogos que eu tive que esperar, tipo, 15 minutos, cara. Teve jogos que eu tive que esperar 15... Tipo, todos os caras, tipo, tinham 15 minutos de jogo, né? Aí, tipo... Cara, tipo, juntou vários 15 minutos, falando assim, brincando, né? E foi, tipo... Foi, acho que, duas horas esperando, cara. É... Acontece. Mas vamos iniciar por partes, né? Tipo, primeiro, eu tava... Eu tava indo no... Tive que acordar cedo pra ir em São Paulo, tive que fazer as coisas. Aí... Aí no... Aí depois eu fui dar uma volta também no Expo Center Norte. Tipo, basicamente foi ver legal. Fiquei de olho lá. A gente põe algumas... Algumas partes do shopping. Aí depois foi almoçar também. Cara, comida deliciosa. Vou até mostrar aqui pra vocês. Calma aí. Cara, tanta falta aqui, ó. Tirei uma selfie aqui de mim mesmo. Aqui é no restaurante chamado Pecorino. Delícia. Né? E... E também, tipo... Tirei foto de algum... Tipo, sobre essa... Sobre esse tipo de coisa que eu achei, tipo, bem interessante, né? Só que eu tirei foto pra ler depois, né? Com mais calma. Né? Que ainda não lê ainda. E... E tomamos vinho de... Vinho de Coca-Cola, como eu falo brincando, né? Porque é uma taça de vinho em Coca-Cola, cara. Delícia. E depois esse... Esse filé de frango à Vindanesa, cara. Cara, que delícia. Aí depois do almoço... Fui na BGS. Meu amigo. É lá onde que... Onde que o paraíso começou. Tipo... Cara, vi tudo lá. E tinha alguns jogos que eu queria jogar, né? Vou dar um spoiler, tá? Tinha alguns jogos que eu queria jogar. Tipo, por exemplo, o novo Fata Fury. Eu quase joguei, mas... Meu. Minhas pernas estavam dizendo chega. Porque eu caminhei muito. A gente andou muito, conversando muito, mas... Minha perna estava dizendo chega, cara. Aí, tipo... Eu não consegui jogar, velho. Porque eu tive que respeitar o limite da minha perna, né? Tive que respeitar o limite, né? Porque senão... Senão... É porque, tipo... Pra quem não sabe, tinha um dos jogos... Que eu vou mencionar logo, logo. Quando eu tava jogando lá, não sei porquê. Sentia meio que um incômodo na minha perna, velho. Sei lá, velho. Minha perna tava começando a incomodar. Me ficava inquieta, velho. Aí, tipo... Aí, tipo... Basicamente, eu senti uma dor na perna. Literalmente, né? Que eu disse... Mano, essa dor pode piorar. Então, não é uma boa ideia. Eu fiquei, tipo... Aqui, jogando do Donkey Kong. Tipo... Comecei primeiro que tava mais vazio. Mais de boa. Aí, tipo, esse fliperama lá. Tipo, eu ia jogar um... Um coffee. Coffee da vida, né? Eu ia jogar no fliperama. Raiz. Mas não consegui porque tava muito cheio. Eu nunca tive oportunidade. Aí, tipo, aqui a parte... A estande do Power World. Creio que eu pareço que eu joguei Power World, né? Até a saudade do jogo. Tipo... Já joguei uma vez, só que no... Quando eu tinha... Quando... Tipo... Joguei uma vez no Game Pass Ultimate. Né? Pra quem não sabe. Mas eu não lembro muita coisa desse jogo. Literalmente, é uma cópia carada do Pokémon. E esse... Esse jogo aqui, que eu literalmente fiquei, tipo... Duas horas esperando pra jogar, velho. Que é o... Esse jogo já havia lançado. Tipo, pra quem não sabe. Esse jogo é um RPG de turno. Parecido com o Persona. E também, pro que eu pareço, foi dos mesmos criadores de Persona em Shin Megami Tensei. Né? Mas só que não tem nada a ver com Shin Megami Tensei. Não é um spin-off de Shin Megami Tensei. E nem é um spin-off de Persona. Mas... Pelo que eu ouvi, tipo... Pela jogabilidade de coisa. É muito parecido com Persona. Porque... Tem um sistema, tipo... Que parece... Tipo, agora eu vou falar. Tipo... Pra quem... Quem sabe de Persona. Vai entender com o que eu tô falando. Esse jogo tem um sistema parecido de social links, né? Que você basicamente... Cria laços sociais mesmo com eles. Você comunica. Interage com eles, sabe? Basicamente é um sistema muito parecido com Persona. Eu falo brincando. Que é o Persona da Era Medieval. Falo brincando que é o Persona Medieval. Né? Tipo... Ou... Ou falo brincando que é Persona Zero esse jogo. Aí tem um momento engraçado do jogo que eu vi. E eu decidi tirar foto, né? Esse momento. Que se registrar, né? E também tem esse jogo. Que eu havia jogado. Que é... Até que foi bem rápido. Não parece. A festa tava cheia. Mas foi muito rápido, cara. Foi literalmente muito rápido. Né? Então eu ganhei lá um presente lá do... Do Art System Works. Que pra quem não sabe também... Criou outro jogo de luta. Como... Guilty Gear. Tipo... Jogo de luta de anime, né? Como Guilty Gear. Criou os spin-offs de Persona 4. Persona 4 Arena Ultimax. Deixa eu ver se tá aqui, véi. Mas eu lembro que eu tenho... Um souvenir aqui, véi. Mas acho que não deve tá por aqui, né? Beleza, né? É, mano. Porque eu tenho um armário aqui, tá? Um armário literalmente aqui. Beleza, né? Não vai tá comigo, cara. Não vai tá comigo nessa hora, mas... Ganhei vários souvenirs. Do... Do Art System Works. Tipo... Quando eu joguei... Basicamente joguei super bem, né? Não é que eu não jogo jogos de luta no controle, né? O máximo que eu jogo no controle... É Super Smash Bros. É o máximo que eu jogo no controle. Aí, tipo, eu acabei jogando com esse personagem. Eu acabei, tipo... Tendo... 3 tricks de vitória, né? Acabei tendo 3 tricks. Porque... Eu não sei porquê, mas... Tipo... Tentei dos conhecimentos que eu tinha de jogos de luta. E acabei ganhando. Beleza, né? Daí aqui eu acabei passando pelo stand aqui. Tava no stand da SEGA. Eu joguei esse daqui. Que é o Mytho of Ray Fantasio. Super jogaço. Quando eu joguei. Super jogaço. Aí... Aqui, tipo... Quase joguei o... Like a Dragon Party. Yakuza. Mas... Eu pensei em esperar, né? Tipo... Até chegar o lançamento pra jogar esse jogo. Né? Aí, tipo... Pelo menos eu vou... Eu vou, tipo... Definitivamente... Vou trazer pra vocês esse jogo. Tipo... Se meu computador rodar, né? Porque não adianta ter um computador bom. E... Às vezes não atender esse suporte, né? Porque tem alguns jogos que... Nem um PC bom. Às vezes suporte. Tá? Pra ter noção. Né? Aí eu ia, tipo... Trazer pra vocês. Tem o Infinite Web. Também vou trazer pra vocês. Também. Tem o Planos. E aqui, tipo... A tela inicial do... Meet the Purple Ray Fantasio. Também um... Outro jogo que eu vou trazer. Só que versão completa também do game. E aqui é o... Power Word. Que eu andei jogando, meu amigo. Tava mais perdido que caixão de tiroteio. Acho que é assim, né? Que diz a metáfora. Beleza, né? Aí aqui, tipo... É... Tava assistindo o campeonato do... Mortal Kombat 1. Cara... Porque parece até no ano passado também teve um... Um instante que tava rolando esse campeonato de Mortal Kombat 1, cara. Só que era da... Acho que era a Razor, né? Que tava organizando no ano passado. Se eu não me engano. Né? Até que foi bem legal, né? Tipo... Basicamente eu também joguei Mortal Kombat 1. Tive essa exclusiva. Que... Na BGS do ano passado. Né? E teve uma coisa que me surpreendi, cara. Nessa BGS... Posso tá criando coisas. Mas é uma coisa que eu observei. Pra ser honesto. Tipo... Observei que essa BGS... Foi menos... Foi bem mais vazia. Tipo... Comparado do... Do ano passado. No ano passado veio mais gente. Pelo que me lembro. Eu lembro que veio mais gente na BGS. E veio mais cosplayers. Né? E essa BGS foi até que foi bem... Diferente. Mas não tirou a diversão. Tipo... Basicamente gostei. As cam... Porque acho que a galera... Supõe que a galera deve tá viajando. A gente tem coisa. Tipo... Veio mais pessoas de família. Pelo que eu observei. E veio menos cosplayers durante a tarde, né? Depois... Finalzinho da tarde. Aí começou a vir mais cosplayers. Cara... E você se sentia em casa. E via tipo... Personagens que... Não esperava que apareça. Tipo... A aba do... Guilty Gear. Tem uns personagens... Tipo... Apareceu alguns personagens de Persona. Makoto Yuki. De Persona 3. É... Tipo assim... Eu acho que eu me lembro de ter visto a Aigis também. Persona 3 literalmente. E o Narukami. O... Ray Naimira. Que seria o Joker. De Persona 5. Eu acho que eu vi também a Kazumi Yoshizawa. Também uma... Uma menina vestida de Kazumi Yoshizawa. Foi bem legal até. Tipo... Cara... Me senti em casa. Basicamente... Sabia de... Sabia de vários personagens, né? Aí também veio os personagens de... Tipo... Até veio outras fantasias também. Umas que eu não soube... Tipo... Saber exatamente qual era. Um cosplay que eu não sabia exatamente qual era. Tem um cara que veio com o cosplay de Jesus. O que eu pareço. O cara veio com o cosplay de Jesus. No evento. Foi... Foi bem tipo... Foi bem legal até. Tem alguns tipo... Que eram tipo... Desenhos infantis, né? Tipo... Já vi um cara de Teletubbies também lá no VGS. Também... Também tipo... Mascote de... Do McDonald's. Ronald McDonald. Também personagens que eu não esperava, né? Tipo... Eu já vi uma deles. Ano passado eu lembro de ter visto a Morgan Darkstalkers. Minha wife dos games. Tipo... Também com a Felicia, né? Pra quem não sabe... Agora eu tô manjando de Felicia no Darkstalkers. Como vocês tão vendo aí. Tipo... Quem tá acompanhando os... Os vídeos de... Vampire Saver no Fightcade. Tô vendo que eu tô... Manjando muito de Felicia. Porque a minha adapta é melhor, né? Tipo... Do que o Dimitri. Que eu jogo no teclado. Que eu tô jogando... Vou mostrar aqui pra vocês. Espera aí. Tô jogando aqui, ó. Nessa belezura aqui. É... Agora eu tô me adaptando bem nessa belezura. Aí quando eu jogo de Dimitri. Eu gosto de jogar mais no teclado de Dimitri. Me adaptou melhor, né? Consegui fazer combos, tipo de coisa. E as changes também são melhores. Né? Aí no Mortal Kombat 1 eu apanhei no ano passado, né? Pra quem não sabe, pois... Tava lá tipo... Tava lá junto com meu pai lá, tipo, jogando. Meu amigo. Já me deu um coro. Beleza. E aqui é o Just Dance que foi bem legal. Tipo... Muita gente juntou. Tinha pessoas que tavam lá. Tipo... O evento todo lá no Just Dance lá dançando. Foi bem hilário, cara. Né? Que eles tinham uma foto com o registramento, né? E aqui basicamente... É de um jogo indie, né? Um stand de um jogo indie. Nossa, mas ele tá gostando. Não liga não. E aqui, tipo... Mais foto stand. Tipo... Da SEGA. Aqui era um campeonato de CS que tava rolando. Eu acho que nesse dia que eu fui... Eu acho que... Tavam fazendo uma disputa. Tipo... Entre cinco pessoas e o Fallen. Contra o Fallen. O único prazer foi isso. Aí tipo... Era um campeonato feminino de CS que eu tirei foto. Foi bem legal. Aí aqui é o início aqui que eu acabei entrando. Tipo... Do evento no Stand da SEGA. Tipo... Tá de uma qualidade porque minha câmera é uma bosta. Tá resolvendo. E aqui eu levando minha galapeia de água, cara. Hidratos e crianças. Aí aqui tipo... É a foto do jantar, cara. Basicamente foi meu jantar tipo da VGS. Basicamente bebi muito. Bebi... Tomei refrigerante também. Tipo... Descansei também lá. Porque... Cara, eu tive que descansar, né? Porque... Pra quem não sabe, na VGS do ano passado... Eu acabei tipo literalmente andando. Não parei pra descansar. Cara, minhas pernas... Eu sofri mais. Eu fiquei mais exausto quando eu cheguei em casa. Mas esse ano eu percebi que eu cheguei menos exausto, né? Porque pelo menos eu acabei menos de uma hora que eu tive que dar uma descansada. Porque tinha uns bancos lá livres lá. Acabei descansando lá nos bancos livres. Acabei descansando lá. Foi bem legal. E... Foi isso, né? Tipo... Basicamente... Foi isso. Basicamente... Aí depois voltei pra casa. Descansei em casa. Mas, pessoal, honesto... Tipo, isso seria o resumão da VGS, né? 2024, né? Mas eu achei bem legal. Foi um dos meus melhores dias da minha vida. De Whisper. Digo isso por... Com certeza. Definitivamente. Não sei o que dizer. O que descrever, cara. Mas, definitivamente, foi um dos meus melhores eventos que eu fiz na minha vida. E a maior parte também dos cosplayers eram de Genshin Impact também, tá? Eram... Que tava... Né? Quem tava em alta. Tipo, desse ano e do ano passado. Eram cosplayers de Genshin Impact. Tipo, Raiden. E outros personagens também da Genshin Impact. Né? Que... Eu não tenho conhecimento sobre esse jogo, tá? Só ouvi falar, mas eu não joguei muito. Mas eu pretendo jogar aí pra vocês. Algum tira. Mas eu diria que é isso, né? Tipo, eu fico por aqui. Falou e fui. Escuta essa música casual. Que perigo parece a do Bursona 5. É uma das minhas músicas favoritas do game. Né? Então eu fico por aqui. Falou e fui.